Casa abandonada, embaixo de uma grande figueira, essa casa fica aqui na Borrússia, subindo o morro, já me deparei com essa casa, então vamos dar uma olhada como é que ela é. Está aberta, aí pelo jeito era uma churrasqueira, mas desse tamanho, só para fazer espetinha. Veja só, forrinho de PVC, mais uma casa abandonada pessoal. Aqui é o Osório Rio Grande do Sul, você que já veio na Borrússia, essa casa fica assim que sobe. Aqui o banheiro, cheio de folhas das árvores. Ainda com vaso e bidêzinho. Até laranja tem ali. Aqui uma outra peça. Várias árvores frutíferas, bergamota. E está carregadinho o pé. Aqui mais outro quarto. Veja. O que será que houve, né? aquelas lajotas antigas, ó. Vêm em duas ainda. Aqui assoalho. Aqui assoalho. Fiz desse quarto com assoalho. Aqui o forro já não tem mais. Ficou apenas aí a cabeceira da cama. Aqui o forro já não tem mais. Aqui ainda o medidor da luz. O que tinha de fio acabaram levando, ó. Tudo cortado. Até o disjuntor levaram. Uma grande figueira. aqui. Mostrar aqui pra vocês essas... Aqui a laranja, ó. E ali. Outro pé de laranja. Pergunta, né? O que que houve com as pessoas, né? Que moravam aí. Pra ficar assim, abandonado. Olha aí. Aqui. Bergamota da miudinha. Aqui. Bergamota da miudinha. O que tem de mosquito aqui. Talvez por fora dessas águas aí, ó. Banhado. Tá levantando um monte de mosquito aqui. Aí, pessoal. Pegar umas duas ou três bergamotinhas aí. Essas bem amarelinhas. Tá lotadinho. Tá lotadinho. Aí. Peguei uma estragada. Tá bom. Seis bergamotas pra dizer que não vou experimentar. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí de mais esse vídeo. Mais uma casa abandonada. Então, pessoal. Se inscreva. Compartilhe. E valeu. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.